Não vai adiantar Por todas as noites que eu passei, claro Lembra que eu te avisei Quase morro, mas dei a volta por cima Hoje por fim te superei Estaria mentindo se eu dissesse Que não sinto a tua falta Depois de tudo que cê fez Com que coragem vem olhar na minha cara Se pra você eu sempre fui menos que nada Chegou a hora de seguir a tua estrada Com que coragem, coragem, coragem Vem olhar na minha cara Com que coragem, coragem, coragem Vem olhar na minha cara Não vai adiantar Esse teu trono já começou Aquelas lágrimas são passados Não mereci, nem mereço Você vai pagar Por todas as noites que eu passei, claro Lembra que eu te avisei Quase morro, mas dei a volta por cima Hoje por fim te superei Estaria mentindo se eu dissesse Estaria mentindo se eu dissesse Que não sinto a tua falta Depois de tudo que cê fez Com que coragem vem olhar na minha cara Se pra você eu sempre fui menos que nada Chegou a hora de seguir a tua estrada Com que coragem, coragem, coragem Vem olhar na minha cara Com que coragem, coragem, coragem Vem olhar na minha cara Vem olhar na minha cara Com que coragem, coragem, coragem Vem olhar na minha cara